O governo que veio na fronteira do Colombo, da miséria, como tantos outros, estamos aqui defendendo o santuário, mais sentido assim, e acabou de pegar fogo e foi subir fora de controle. Isso não nos desamina, nós pegamos a madeira aí das nossas madeiras, ligamos aí a água da torneira. A água da torneira. A água da torneira.